salve família firmeza mais um videozão, começando mais um videozão pancada de motovlog brasil desafio dos inscritos, tem um tempinho não reparou o desafio dos inscritos, estava pedindo muito então vamos aí ativar o motovlog brasil desafio dos inscritos, cara eu pedi que você deixa aqui a meta de mil likes nesse vídeo mil likes eu trago parte 5 para vocês, se for novo no canal para ele cair para a guerra se inscreva aí que você está no canal mais diferenciado do youtube, vão chegar a 64 mil inscritos daquele modelo só tem vídeo pancada, tem vídeo meio dia e tem vídeo sete horas da noite, tem vídeo top no canal alta série tem vídeo de motovlog minha moto, vídeo de minha Brasília, se inscreva aí, confira a sua playlist aí que só tem vídeo top mano, o último vídeo que eu postei motovlog brasil desafio dos inscritos, teve mais de 350 comentários então não dá para eu fazer o desafio de todo mundo, vou fazer mais um desafio num vídeo só vai ficar uma hora de vídeo, senão esse vídeo aqui eu vou fazer o máximo desafio que eu posto o vídeo não ficar mais de 10 minutos, começando aqui pelo desafio do Nicholas, ele desafiou entrar dentro de casa de 160, era penada e solcando e dar grau no telhado, toma aqui com a titã 160, era penada, solcando vamos lá para o desafio dele, que é para entrar dentro de casa com a titã e dar grau no telhado olha o corte de rio da titã, titãzinha 160, não depende de nada velho, vamos subir aqui dentro de casa vamos dar aquele grau no telhado para cumprir o desafio dele, deixa o like no vídeo aí, deixa o like e a metinha de like desse vídeo tá família vamos subir aqui no telhado logo, que você desce da moto, desceu, tem que pular aqui, puxa a moto, vamos desse grau no telhado aqui para estar finalizando esse desafio dele aí o grau no telhado mano, grau e corte desafio cumprido com sucesso, grau e corte no telhado, vamos lá para o próximo desafio próximo desafio mano, foi do parceiro David, o desafio encher o tanque no grau mano, encher o tanque no grau, esse aqui vai ser quase impossível, mas vamos tentar né nada é impossível, vamos vir aqui no grau vamos tentar encher o tanque no grau eu acho que não vai dar certo velho, é mano, não vai dar certo encher o tanque no grau velho, porque tem que colocar o valor se não tivesse que colocar o valor, eu até conseguiria velho não conseguia encher o tanque no grau mano, vamos fazer um negócio aqui ó se nós fazermos assim ó, coloca o valor aqui ó e vai ó, manda aquele grau ó, e abastece, sabe o que foi? eu acho que abasteceu hein, mas assim assim não vale né, então o desafio não foi concluído vamos colocar o x no desafio, o desafio não foi concluído, não deu para abastecer no grau próximo desafio foi do Nikola, desafiou subir no posto de gasolina, vamos subir aqui no posto de gasolina vocês podem ver que aqui é o posto de gasolina né, vamos subir aqui em cima dele calma aí, calma aí nossa mano, que merda que eu fiz aqui errei o culo família olha a CB3N que ficou lá em cima enganchada ela vem aqui e pula em cima eita mano, deu ruim para nós foi pula aí subiu, subiu, subiu quase hein, quase que já reperdeu o desafio conseguimos subir no posto de gasolina mano, eu bati ali no negócio véi eu acho que está bem quebrado na balança da CB300 olha a altura que ficou a CB300 ó atenção, olha a altura que ficou, eu acho que ela não era assim alta vou deixar a foto que apareceu aqui, eu tirei uma print véi eu tirei uma print aqui como foi um acidente aí foi isso que quebrou a balança mano mas cara, ficou muito alto aqui atrás da CB300 olha a atenção, ficou a altura véi nunca tem acontecido isso comigo, eu vinha na fuga cair véi foi junto do lago, aí a moto enganchou a balança assim e ficou bem a altura olha a atenção a altura que ficou, eu acho que quebrou mano o desafio foi do lado da polícia hein, do lado da viatura vamos fazer o grau do lado da polícia hein, do lado da viatura vamos fazer aqui o grau, toma aqui com a CB300 depenado ó chama moleque, vamos fechar um zerinho aqui do lado da viatura ó corte ele giro, nós estamos fazendo isso porque o polícia não está dando a viatura se estivesse dando a viatura, ia botar nós para correr hein aí ó mais respeito com nós hein, grau na frente da viatura aí ó chama, faça isso no jogo né mano, faça isso na vida real não moleque, que dá ruim para você desafio concluído, vamos lá para o próximo desafio pode ser o seu vai aparecer agora a família o próximo desafio foi do parceiro Gabriel o desafio será fuga de faco solcano então com facozão solcano ó facozão azul, regressora XT do alerta ligado hein olha a fuga aí ó a polícia está vindo na cola a família opa, opa, errei na curva, errei na curva a polícia não havia nenhum cheiro da faco, vamos esperar ela vinha ó vamos esperar a polícia vinha olha o retrovisor, olha o retrovisor, polícia na cola vou botar um grau na frente deles ó quero ver pegar o falcão rapaz quero ver pegar nós é fuga de falca calma nas curvinhas vem que moleque pilota hein, moleque pilota na fuga a viatura está com turbo no motor, está na cola da falca a viatura ficou para trás, a viatura ficou para trás agora que é maneiro, será que é maneiro 160 a família na falca 180 cravou, cravou, cravou fuga concluída com sucesso, desafio concluído com sucesso vamos lá para o próximo desafio próximo desafio família, foi do parceiro Joel desafio você da fuga de XT 660 depenada, sem retrovisor e só o cano, estou aqui com a XT depenada, vocês podem ver, só o cano, olha o escape da XT você é doidinho, está com o escape mega fone, essa XT está berrando demais vamos lá para o desafio dele, que é da fuga com a XT depenada e só o cano sem retrovisor, salve aí mano, tamo junto lembrando aí, se você quiser mais vídeo aqui, desafio dos inscritos vamos botar a metinha aqui de mil likes, compartilhe o vídeo com os amigos, para estar fortalecendo o canal vamos mandar a fuga da polícia aqui nossa ixi mano, começou a dar ruim aqui já, cabe caindo aqui tudo resolvido, vamos lá nessa fuga aqui, vamos passar aqui pela polícia num grau e corte de XT depenada bora polícia, vamos pegar nós é fuga de meia meia depenada família um desafio aí top, vamos cumprir o desafio aqui vem buzinando na curvinha vamos acelerar a meiota, vamos explodir o motor dessa meiota hoje quero ver eles pegar, quero ver eles pegar na fuga eu coloquei para acelerar chama moleque chave, opa, segura, segura ai que merda vamos mandar a fuga aqui, vamos dar o retorno aqui vamos dar o retorno, vamos dar o retorno bora brincar com eles opa, fuga concluída com sucesso vamos lá para o próximo desafio família pode ser que o desafio vai aparecer agora próximo desafio mano, foi do Carlos tenta pegar 200km na CB1000 vamos tentar aqui, eu estou com a CB1000 verde CB1000 chavosa hein nunca consegui colocar 200km na CB1000 já consegui colocar em uma moto só que eu esqueci que moto foi ixi, já começou bugando aqui já a CB1000 mano, a estabilidade dela é muito ruim pra você fazer as curvas tem uma moto que é bem fixo mesmo a melhor moto que você botar é a top speed a fica aqui mano, a moto tem uma estabilidade muito top ó, dá atenção, ó cê é doido, que estabilidade ruim a CB1000 tem mano pra curva mesmo a CB1000 é um cocô mano vou falar pra vocês vamos acelerar a CB1000 hein a polícia vai vindo na cola ali velho nas curvas velho, olha atenção, ó faz as curvas certinha ó ó, a moto não pende na curva cê é doido, a estabilidade dela é muito ruim então coloca o x no desafio desafio não foi concluído próximo desafio aqui foi do Lennon desafio da fuga na polícia de BNWS 1000 num grau vamos dar uma fuga aqui num grau esse desafio aqui é monstro pra dar uma fuga num grau mano é complicado hein vamos passar cortando o giro o federais tá vindo na cola vamos dar a despistar da polícia aqui num grau o gráfico aqui mano o tráfico que eu coloquei embaixo velho vamos acelerar só a perigosa aqui, só nas curvas velho 131 grau de S1000 hein moleque tem o dom mas que eu venho tem que frear infelizmente nas curvas eu tenho que frear mas se não frear nas curvas aqui você se perde nossa, 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 nossa quase família, quase, 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 quase eu perdi a moto quase eu perdi a S1000 hein acabei batendo no meio fio sorte que eu não caí se tivesse caído poderia colocar o X no desafio mas ainda não pode colocar o X não hein segura, segura, segura o tráfico cativado tá família o tráfico cativado não mais tá num baço tá opa, opa, opa continuo grau, continuo grau continuo grau despistei a polícia despistei a polícia desafio concluído com sucesso toma corte de giro vamos lá pro próximo desafio que pode ser o seu próximo desafio meu parceiro Mike in games ele me desafio a dar fuga do XJ6 respeitando as leis de trânsito que é abaixo de 80km vamos dar fuga aqui polícia tá na cola nós não pode passar do 80km pra ter uma fuga não sei se eu consegui despistar a polícia não hein e tem uns comentários que não tá aparecendo no vídeo porque na hora da edição não achei felizmente dá isso não dá esse erro aí não consigo achar esses comentários na hora da edição vai ser quase impossível mano dar fuga assim abaixo de 80km você é doido vou botar na contra mão acabei batendo o desafio não foi concluído coloca o X no desafio vamos lá pro próximo desafio próximo desafio meu parceiro Arthur desafio fazer a XJ6 do Renato Garcia troco com essa XJ6 aqui modificada laranja uma roda azul muito top vamos fazer a XJ6 do Renato Garcia vamos subir aqui na oficina vamos botar o XJ6 na oficina subir aqui certinho a XJ6 do Renato Garcia tá da cor dourada né tá com douradão chave vamos pintar um moto de dourado tá com esse tom de dourada aqui família tá com as rodas douradas também mano deixa o like no vídeo vamos botar meta aqui de mil likes se for novo no canal se inscreva aí ativa o sininho pra tá vendo nosso próximo vídeo família eu acho que a XJ6 também tá com retrovisor rizoma né vamos colocar o retrovisor rizoma dourado né aqui outro retrovisor rizoma o XJ1 fica top vamos ver aqui o que falta falta uma a rabeta né a rabeta original vamos colocar aqui rabeta e colocar um slide ó pronto família agora ficou a XJ6 do Renato Garcia muito top pra quem não sabe Renato Garcia tá com a XJ dele na oficina do Paulinho tá colocando turbo na XJ dele tá família muito pena que Renato abandonou a XJ não abandonou mano tava colocando turbo na XJ6 dele mostra aqui pra vocês ó aí ficou a XJ6 do Renato Garcia ficou chave demais mano vamos lá pro último desafio que pode ser o seu hein família último desafio do seu parceiro Adrien mano desafiou da fuga da XJ6 de inteligência raspando o fundo véi vamos compre esse desafio aqui raspando o fundo da XJ6 dando fuga família nossa 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 deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim eu passei pela viatura e a viatura todo mundo me pegou véi eu raspando o fundo da XJ tá família já precisa ouvir o barulho da raspando fuga a viatura tá na cola família mano deixa o like aí no vídeo e deixa o seu comentário também tá fazendo outro vídeo na Torral do Brasil desafio dos inscritos nossa mano desafio não foi concluído coloca o X aí mano vou fazer o seguinte vou pensar a visão por aqui se você gostou véi deixa o like no vídeo deixa o comentário pra compartilhar o vídeo com os amigos aí vamos chegar a 65 mil inscritos daquele modelo falou valeu fui